O Guardião Asgardiano do Inverno. Séculos atrás, meu pai Odin o prendeu e o baniu. Spokka é um portal para Jutenheim, o reino dos gigantes congelados. E através dele, o Ymir vai levar a Terra para uma era glacial sem fim. Ymir. E de alguma forma está sendo controlado por Loth. Eu libertei o Ymir da prisão do seu pai. Em troca, ele vai transformar a Terra num depósito de gelo. E esmagar qualquer um que entrar no seu caminho. Destrua todos! Então, algum plano para lutar contra um bonecão de neve? A gente só tem um plano. Esmagar! Vamos quebrar o gelo! Eu vou mobilizar raios e trovões para te mandar de volta para o solo ao qual você pertence. Esmagar ajuda-me! Esmagar ajuda! Nosso corajoso amigo está vivo Congelado de dentro para fora, mas vivo Cuidado, se você for congelado e for despedaçado, você já era O Verdão disse que se a gente for despedaçado... Eu ouvi Agora esmaque-o Nossa única chance é penetrar na casca do Ymir Ela parece invulnerável, mas deve ter algum ponto fraco E nossa prioridade é achar esse ponto fraco Vamos manter o Grandão ocupado Vai lá e martela o cara do seu vinte Venha me pegar Asgard vai pagar pelo que fez com os gigantes congelados Idiota, você não vai nos negar nossa vingança A vingança é só um pretexto Seu objetivo é conquistar os Nove Reinos E vou conquistar mesmo A cada momento que passa, este mundo fica cada vez mais frio E meus poderes crescem com o frio Bomba, fala pra esse idiota verde sair da minha frente Bomba, fala pra esse cara sair da minha frente Fala pra ele É caramba, não estou conseguindo entender Bomba, cuidado Jones, eu mandei falar pra ele que... Rick Can Isso é tudo culpa sua Minha É tudo sua culpa De quem é a culpa de verdade A espada do Scar Bomba A, bomba esmagador especial Deixa comigo Bomba A chegando Toma Foquem seus ataques ali Tomara que o Scar tenha achado o ponto fraco dele Sua vez, rouquinha Eu te dou cobertura Obrigada SinPoint Cobertura Também Girar A ��이 Merida Fech A El A Each A Obrigado.